Estamos aqui na montagem para ser satisfeitos em 2016, um dia antes do começo do evento, tudo sendo montado ainda, trabalho a toda força, aqui a galera trabalhando ainda, vamos trabalhando pela frente, amanhã a gente se vê aqui. A gente está trabalhando pela frente, onde está o grupo 16 a gente se vê. A gente está trabalhando pela frente, uma surpresa aqui. A gente está trabalhando pela frente e a frente. O Guilhermo, do Chile, mandou uma Process 100 aqui para me autografar. Ainda já, do Guilhermo. Ok, pessoal, Guilhermo, do Chile. Muito obrigado, cara. Até indo aí. Obrigado. 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 Vou autografar. Valeu.